A tarde, meu irmão. Não chore não, Deus. Vou ter que olhar o cara também, cara. Agora vou comer a gente, já me dá o celular. Tá escuro, meu irmão. Vai mais pra lá, veja o ânculo, pra lá do sol. Pra onde? Bom, vamos. Vamos olhar pra tal. Esse daí é o ator de aramão, meu irmão. O galã. O galã não tá atrás, hein? Acho que o maturão... O que tá atrás, hein? É, tá chorando, ela morreu, meu irmão. Não chore não, velho. Tá chorando, ela morreu, meu irmão. Não chore não, tá lá no galã. Não chore, velho. Não chore, não, tá lá na rola, velho, velho. A gente tem que ficar com o seu sincero, meu irmão, tá atrás. Ele não tá brindando, não. Está claro, não, tá lá no lugar. Não era lá. Você gosteiro, meu irmão. É, mas na rola. É, mas na rola eu. Casa da rola. Tá, aquele que se tá bem fora? Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai tá, pai. Muita, tá Bala. Uitas sin機 촬영am." Pusadão, tá, Bala. Oi, rapaz. Uma coisa aí. Oi gente. Enquanto o que é? Enquanto o que é? Enquanto o que é? É como é? Eu não sou um copo! É mais copo! Amém! 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 Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade?